Pastor Charles, se você acima, pega daqui. Pastor, aposta, por favor, se você vai vir aqui um pouquinho pertinho. O Pastor Marco amou tanto o Senhor, e eu queria que o Senhor agoste, junto com essa igreja, nós teríamos as mãos aqui dos dois celulares. Há 30 anos, o Pastor Marco Feliciano ora a Deus todos os dias, para Jesus salvar a mãe dele. Um homem que ganhou tantas milhares e milhares de almas no mundo todo, e a mãe dele ainda não servia ao Senhor Jesus. Mas ontem, ele nos deu um abraço tão emocionado, não é, Pastor Charles? Eu abracei ele com tanta alegria, e eu vi lá nos olhos dele, quando ele disse, amanhã, a minha mãe vai ser batizada nas águas. A mãe do Pastor Marco chama Irmã Lúcia Feliciano. Nós nos temos, estende a mão para cá, por favor. Eu vou falar, você repete, eu falo assim, Pastor Marco Feliciano. Pastor Marco Feliciano. Irmã Lúcia Feliciano. Irmã Lúcia Feliciano. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Em vinda. Em vinda. A família. Que vai morar no céu. A gente pode aplaudir a Deus pela vida da irmã Lúcia Feliciano. A paz do Senhor.